E aí, curiosidade, aqui é o DaRik. Sejam todos bem-vindos ao DreamCraft. Pessoal, hoje tem uma coisa, um evento especial aqui no seu servidor. Parece que vai ser inaugurado o Coliseu e, rapaz, vai lutar o LG contra o Mavera, uma besta mágica. Eu até sei que besta é essa, porque a gente já enfrentou ela aqui nos episódios, mas tá rolando umas apostas pra ver se o LG vai ganhar ou vai perder. Eu tava afim de apimentar isso aí, talvez dar uma sabotada nessa parada, mas ninguém pode saber que sou eu que tô fazendo isso. Eu quero causar, tipo, a confusão mesmo no lugar. Eu quero deixar todo mundo doido sem entender nada. Então, deu por isso. Se liga só, mano. Eu tô com esse controlador aqui e parece que a gente consegue botar algumas frequências aqui bem interessantes. Ele é que nem esse cara aqui, só que ele é móvel. Então, eu vou fazer um controle desse pra quando eu apertar o botão, sabotar o negócio. Ó, aprendi como é que faz. Você vai lá e clica com isso aqui, aí vai ficar essa caixinha. Tá dizendo que tá sincronizando esse cara. Ele vai decidir. E aí, tu tem que decidir em qual botão essa coisa vai ficar. E aí, eu vou botar aqui no Shift. Então, quando eu estiver andando aqui, normal e tal, e eu puxar o controle e apertar no Shift, Ah, era pra ele travar. Eu acho que ele emite uma carga, mas como já tá ligado, não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Ok, tá no modo lento. Vamos lá, acionei, apertei no Shift. Ó, tá aí, ó. É porque já tava ligado. E esse negócio liga. Então, eu tenho que cuidar disso. Enquanto eu apertar no botão, vai estar ligado. E aí, vai estar fazendo. Ou então, eu posso fazer pulsos, né? Ó, que legal, né, velho? Muito maneiro mesmo. A minha ideia é esconder um desses caras aqui, ó. O mob duplicator no centro da arena. E aí, assim que ele derrotar... Se é que ele vai derrotar, né? O boss que botaram lá, eu multiplico ele. E aí, aparece um boss novo, do nada. Eles vão achar o quê, cara? Pô, bugou, velho. O que que é isso? Pô, não matou nada. Tem que matar de novo ele ali, ó. Entendeu? E eu acho que vai causar uma confusão em um caos. Eu não vou atrapalhar, porque vai ter a primeira luta, certo, né? Pra ver se ele ganha ou perde. E só no caso dele ter ganhado, eu vou lá e puxo mais um. E quer saber? Se ele ganhar muito fácil, eu vou puxar uns três direto. Pra ver o que que ele vai fazer. Mano, eu acho que vai virar um caos. Mas eu espero que o pessoal não me quique da série por causa disso. E é pra ser uma trollagem legal. Sem causar prejuízo pro pessoal que apostou, nem nada assim. Mas é pra brincar, entendeu? É pra brincar. Só pra deixar o pessoal, tipo, o que que tá acontecendo? Talvez todo mundo tenha que ir lá ajudar o LG. Mas vamos fazer os testes primeiro, cara. Primeiro eu tenho que produzir um desse. Agora eu vou fazer um cubinho básico de energia aqui, bem de boas. Tá? Eu tenho alguns tanques de essência aqui embaixo. Então eu nem vou precisar craftar. Ó, aqui. Vou tirar um deles. Já vai ser o suficiente pra sumonar uns quantos boss, acredito eu. Vamos abastecer esse cubo de energia aqui na nossa usina. Bem rapidinho, né? Bem de boas. E agora vamos ver se isso aí funciona. Se esse plano vai dar certo. Eu tenho que botar esse cara enterrado. Pra que ninguém perceba, claro, né? Eu acho que ele vai sumonar daí meio que no bloco. E aí o bicho vai subir. Não vai ser grandes problemas. Eu vou botar a bateria de um lado. Vou botar aqui do outro lado. Eu vou botar o cabo universal no meio. Vou configurar pra que esses aqui emitem fluido. E também a carga elétrica. E agora vamos botar o mob dupliquete aqui. Ver se abastece. Tá. Tá abastecendo. Legal. Vamos botar a redstone wifi aqui. Uma frequência qualquer. Pode ser duas chavezinhas dessas. Só por, né? Agora eu vou linkar isso aqui. E vou usar pro W. Pronto. Posso botar a pokebola aqui dentro. É a pokebola das vacas, né? Então não vai ter problema. E agora a gente vai botar uma terra aqui em cima. Pra ver se vai dar direitinho ou não. Eu espero que quando eu clique aqui. E agora aperte W. Sumone uma vaca. Eu esqueci de botar que ele é receptor, mano. Pronto. Agora ele recebe o sinal. Senão ele ia ficar como um emissor, né? Daí não ia dar certo. Vamos lá, de novo. Vaca, apareça. Apareça a vaca. Apareça a vaca. Apareça a vaca. Ai, que burro, mano. Eu tinha posto aqui pra rodar no pulso. Não, eu teria que ficar apertando o botão pra dar certo. Por isso que não tava dando certo. Acho que agora vai dar certinho. Vamos lá. Vaca, apareça. Aí, apareceu. Demorou por quê? Porque quando ele recebeu o pulso de energia, ele executou o comando. Ele demora 5 segundos pra fazer o que tá comando, porque tá sem o upgrade, né? Mas olha, eu aperto de novo. E aí vai surgir outro. Como tem uma ali, ó. Saiu, saiu. Vai aparecer, vai aparecer. Aê, boa. Deu certinho. Bom, agora a gente tem que testar isso aqui com o boss, véi. Ó, gastou bem pouquinho a coisa de energia e do tanque ali. Foi um pouco mais. Mas eu acho que dá pra gente sumonar uns quantos boss. Eu não sei se gasta mais essência ou não. Mas, cara, gerando um, dois ou três boss pra mim já tá perfeito. Acho que a nossa trollagem vai dar certinho demais. E eu vou ficar, ó, de bico calado, só esperando a hora. Pra ver isso que vai acontecer, véi. Vamos invocar o bichinho aqui, ó. Pertinho do que eu tinha invocado outra vez. Vamos lá. Tascar aqui. Largo um. Largo outro. Largo outro. Bom, pokebola na mão. Tem que conseguir pegar isso aqui. Se eu conseguir pegar nessa bolinha aqui, cara, já era, mano. A gente vai conseguir. Aê. Uh, caramba, não dá. Uh, não, véio. Não dá, véio. Ah, não. A gente vai ter que ver outro bicho pra sumonar lá. Ah, véi. Eita, pega. Ô, essa aí eu não tinha lutado antes, hein. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ah, mas não dá. Ó, eu não capturei o cara, mas capturei isso aqui, ó. Eu poderia spamar esse bicho. Interessante. Tá, eu craftei outro negócio aqui. Cadê o bichão? Tá ali, tá ali. Eu sei que esse aqui pega, porque o Apu pegou com esse aqui. Mas será que vai funcionar no Mob Duplicator? Rapaz, conseguiu pegar, hein. Ah, na moral, eu duvido que vai. Mas, é, nem entra. Será que o Dispenser consegue botar o Mob? Conseguiu. Pronto. Solução feita. Melhor e mais descartável ainda. Tá, agora eu tenho que ver como é que é o show do Coliseu pra ver se vai dar certo isso aí. Se a Pokéball vai bater, vai funcionar. Se eu vou ter que botar num canto ou no outro. Vamos ver aqui. Drip City. Tá crescendo, cara. Tem uns predzinhos novos aí. Vou até dar uma olhada aqui o que o pessoal tá vendendo. Porque gastar um pouquinho da grana aí com alguma coisa. Uh, alguém vai fazer algo mais legal aqui em cima. Opa, e aí, Elquinho? Oi, Eda. Você tá admirando a vista aqui? Na verdade, eu tô pensativo porque eu perdi três mochilas com Master Upligate cheio de bloco. Não acredito, Elquinho. Sério? É. Aham. Poxa vida. Eu não sei se elas foram parar. Aí eu tava olhando se elas não caíram aqui. Vai que o vento levou lá pra baixo. Acho meio difícil. Mas, ó, Elquinho, eu tô com uma coisa aqui especial pra você que você me falou que queria muito, sabia? Hum, o que que é? Isso aí, Elquinho. Lâmpadas? Lampiões diferentes. Põe no chão aí. O que que você achou? É um tanque? É um tanque, na verdade. E esse aqui é sangue de Blaze. E aí, tipo, ilumina. Você não acha que esse amarelo tem uma cara estilo, assim, que nem a loja? Hum, é verdade. É. Ó, imagina aqui, ó. Olha lá. Nossa, Elquinho, ficou muito bonito. E é legal porque é diferente, entendeu? Você ficou feliz, então, com os seus presentes? Fiquei, gostei. Gostei muito da lanterna, eu achei bonita. Ah, mas tem mais coisa, Elquinho. Tem mais coisa. Mais coisa? Tem, ó. Se liga só, se liga só. Aqui, ó. Pega esse livrinho aí. Um livro? Qual que é o nome do livrinho? Livro Mágico do Elquinho. Ó, esse livro mágico. Ó, esse livrinho aí tem todas as cores de luz. Sério? Sério. Ah, não, pera. Se você apertar no Z e no X, você vai ver que vai mudar ali. Eu já até botei o nomezinho das cores. No Z? Quando você apertar no Z e no X, você pode trocar a cor da sua luz aí. Só que você vai botar de novo, né? Então, ó. Ó a roxinha. Que legal, mano. Porque de novo foi. Você trocou, você tá com o cajado na mão. Ah, é com o livro que coloca? É com o livro, é com o livro. Ah, mano, que legal. Tem todas as coisinhas, né? Põe ali pra... Amarela. Nossa, que bonita. É. A branca é muito bonita também. Caramba, Dan. Muito bom, muito bom. Olha essa aqui, que da hora. É, muito da hora. Ó, e pra usar isso aí direitinho, Elquinho, toma isso aqui também, ó. O que você faz com isso aí, ó? Você põe na parede. Põe na parede. Qualquer parte da parede aqui, só pra testar. Ah, tá, tá. Isso aqui eu tô ligado que você me deu um lá em casa. Isso, só que agora você pode segurar no shift e clicar pra usar a magia e vai ficar ali agora com esse livrinho. Aí, ó. Ô, moleque. Nossa, é... Bonitão, né? Gostei, gostei. Ah, então agora você já tem um pack disso aí, agora você pode iluminar tudo da corzinha que você quer, você é o cara das luzes aí. Nossa, isso vai ser maravilhoso pra decoração. Mas, ó, Elquinho, eu tenho mais um presente pra você. Marrom! Faz o seguinte, ó. Pega isso aí na mão e usa. Tá, como se fosse comer, então. Isso. Familiar Unlocked. Que eu faço. Exatamente, agora você vai abrir esse livro aí, vai no crafting mode agora e aí clica pra abrir o livro e ele vai abrir as receitas dele. Tem uma abinha do lado esquerdo escrito familiares. Clica ali e sumona o seu familiar. Cliquei. Aí, ó. Ah! Que bonitinho! Muito bonitinho, né, Elquinho? Aham. Ele vai ficar correndo atrás de mim? Vai, vai. Ele é teu pet agora. Ah, que bonitinho, né? Sabe por que que eu tô feliz agora? Porque eu acabei de falar que meus pets fugiram, o Jujuba fugiu, o Sragadinho sumiu. Só sobrou o Pedrinho. Aí agora eu tenho mais um, eu tenho que ser mais responsável com ele. Ah, mas esse aí não tem como tu perder, tu consegue puxar ele de volta. Como que eu puxo ele de volta? Abro o livro de novo? Então, Elco, pra ele ir embora, você mata ele e depois você puxa ele de novo. Não, 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 não. Tá bom, deixa ele aí. Ih, a hora que ele sumir por vontade própria, a gente traz ele de novo. É isso, daí tu consegue puxar ele de novo. Tá, e ó, a gente dá um buff de velocidade 2, não é só de bonitinho, não. Ô, Oco! Tá bom, tá bom. Gostei. Bom, era isso que eu tinha de presente pra você, Elquinho. Ah, tá ótimo. Três presentes. Caraca, né? Que isso, né? Não é seu aniversário, mas, né, ganhei um presente aí pra caramba, né? Ganhei muito presente, cara. Ó, as luzes vão ser muito úteis, essas aqui principalmente. As outras de decoração eu vou usar sem. Esse neném eu vou pensar num nome legal pra ele. Ah, que bonitinho. Legal, legal. Eu tô atrás de um desse. Então tá, que bom que você gostou, Elquinho. Eu vou lá, então, que eu tenho mais coisa pra fazer. É isso aí. Abração pra ti. Alô, Dan. Até mais. Bom, o Coliseu tá pra cá, ó. Uh, legal, legal. Pô, a arena é menor do que eu pensei que fosse a parte aqui da areia. Mas é suficientemente grande pra uma batalha. Legal, legal. E embaixo aqui, o que será que tem? Só que ninguém pode me ver mexendo aqui, velho. Eu vou cuidar pelo J ali, se alguém se aproximar eu vou ficar ligado. Ou os caras botaram Bedrock, velho. Provavelmente é porque alguns mobs explodem as coisas, né? E aí, tipo, pra não explodir mais o que deve, né? Até onde vai esse tapete de Bedrock? Tá, aqui começa o tapete de Bedrock. Uh, é oca. Ô, louco. O dispenser aqui, ligado direto na Bedrock. A gente vai botar o mob aqui e eu vou apertar o botão. Vamos ver se ele vem pra baixo ou pra cima. Ele tem que vir pra cima, velho. Ah, mas eu acho que ele vai vir pra baixo. Ah, eu não sei. Vamos ver. Tascou. Onde é que ele tá? Eu não sei, não sei se eles vão voltar ali. Ai, ai, ai. Ninguém pode ver isso. Ah, meu Deus do Henrique. Tá aqui, ó. Tá enterrado. Será que ele consegue desenterrar? Consegue. Consegue. Uh, legal. O único problema é que vai ficar a pokebola ali, né? Aí tá o... O LG é ligeiro, velho. Ele vai entender que alguém tocou uma pokebola, alguma coisa aconteceu. Mas como a gente vai estar em volta e ninguém vai estar aqui perto, ninguém vai ter visto, vai sair do chão, ninguém vai saber que sou eu. Então tá safe, tá safe. Ô, mas deu certo, velho. Deu certo. Vamos pegar a coordenada bem do meio aqui pra gente botar o ejetor e armar a nossa armadilha. Tá feito aqui. Só isso, mano. Eu ia fazer um negócio bem mais complexo, mas beleza. Tá aí, ó. Agora eu vou linkar isso aqui. Deixa eu limpar todos os outros aqui pra não dar problema. Vamos botar no do W. Pronto. Eu botei um item aqui. Deixa eu dar uma olhada só pra ver se ele vai ejetar aqui. Vamos testar. W. Ó, ele ejetou. Ele ejetou o item. Show. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai ter que sumonar vários bosses pra entupir isso aqui de boss. Pronto, galerinha. Tá feito. Olha só. Três, quatro, cinco, seis quimera já. Vou deixar assim. Eu acho que seis tá bom. Se ele vencer uma, eu sumonho outra. Se ele vencer a outra, eu sumonho mais duas. E assim vai, rapaz. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém tá sabendo disso. E eu vou ficar quieto. E não vou falar nada. Vou deixar eles pensarem que, sei lá, bugou. Sei lá o que eles vão pensar. Não sei. Tô esperando aí. Hoje a noite vai ter, hein, rapaz. Hoje a noite, ó. Esperem. Lojinha do Dan Handan. Minha lojinha. Enquanto a gente espera aí o evento do Coliseu, vamos ver se rendeu alguma graninha. Porque eu não peguei nada de grana aqui. Ah, peraí, peraí. Eu realmente não peguei nada de grana. Isso significa que eu recebi a recompensa por ter feito a loja na primeira semana da cidade. Então a gente vai ali no banco pra ver se tá funcionando o negócio. Que saudade do meu banco de top city, mano. Na moral, deu uma coisa no coração agora. Deixa eu ver. Forever, IU. Não tá em ordem alfabética. Meu Deus do céu, a gente vai ter que procurar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ok. Eu acho que não devia ter feito isso. Aqui. Aê, meus 50 mangos. Show de bola. E agora vamos ver o lucro da minha lojinha. Pra falar real, eu já tinha passado aqui mais cedo e tinha juntado todas as notas em um baú só. Tinha algumas aqui e aí eu botei tudo pra cá, ó. Só que eu não contei, né? Eu só juntei aqui e não contei, ó. Uh, R$44,00. Ô, louco, mano. Só que a gente já pegou mais quase 100 mangos. Quanto de grana será que eu tenho? Eu acho que tá na hora de a gente fazer aquela nossa bolsinha de grana que todo mundo tá usando. Que eu acho que vai ficar mais seguro, né? Porque sabe como é que é. Embora tenha aquele sistema de proteção lá em casa, eu acho que aquela bolsinha é o mais indicado, véi. Deixa eu ver. Se eu botar aqui dólar... Uh... Eu tenho recebido bastante grana, mano. Porque eu tenho trabalhado bastante também, né? Não é de graça, não. Não, véi. Pera aí. Pera aí. O negócio tá bom aqui. Pera aí. Cara, eu tô com R$819,00 de grana. Tanto que eu perdi muita grana. Na verdade, eu gastei muita grana já. Comprei a Eternal Stella. Comprei o Angel Ring. Comprei mais umas coisas lá na IU. Eu já gastei bastante grana, mas eu consegui estar com um lucro muito bom. Vamos proteger isso aí, então, com aquele negocinho. Aqui, ó. Tá feito o negócio aqui. Belezinha. Só que tem uma coisa que tá me incomodando muito. Essa nota aqui. Deixa eu pegar um pouco mais. Sendo 14, não vou guardar lá não, véi. Vamos craftar aqui, ó. Ó, assim. Aí vira uma notinha de 5, né? Vamos fazer aí o máximo de que dá. Opa, pera aí. E agora, deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Uh. Tá. É o tipo um ender chest que tu consegue acessar. Na verdade, isso aqui eu achei que era um inventário separado, véi. Eu jurava que era um inventário separado. Mas, realmente, é muito bom a gente poder clicar e usar. Entretanto, eu tenho uma magia que eu posso fazer. Isso e eu quero ver se é o mesmo inventário. Eu tenho quase certeza que é, mas vamos ver. Vamos ver aqui. Arrumei a magiazinha. Pronto, tá aí. Porra, nem preciso disso aqui, mano. Não, não. Ó, vamos deixar aqui no livro, né? Tá aí, ó. No ender chest, já acessa direto do meu livro. Esse meu livro aqui tem muitas utilidades. Eu adoro esse mod, véi. Qual pode ser? A primeira competição do Coliseu? Sim. Sim. Quero ver se é. É. São Luíça. Ó, 3, 2, 1, e... Gol. Vai, LG. Vai, LG. Vai, Mostrão. Libera, que libera. Ah, vai, pera aí. Vai, Mostrão. Usa escudo. Usa escudo. Ah, não. Cuida. Ai, ai, GG. Ah, não. LG, bateu o primeiro round. Olha, LG. Tem mais. Cuidado, LG. Corre, LG, corre. Vamos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não matem, não matem mil guerreiros aqui não, gente. Calma lá, calma lá, calma lá. Correi, né? Calma lá. Não acredito nisso, velho. É, LG, não foi hoje não, hein, meu campeão. Caradinho. Eu decidi pra dar problema nesse momento. Isso, que isso. Isso, que isso. Eu não tava no roteiro, não, hein. Eu tenho a conta quimera. Meu, hein. Eu tenho a conta quimera. Você tá mandando a quimera pra Hold Forever? Casa do Bruninho, casa do Bruninho, tá tranquilo. Não, você não tá com o bruninho. Não, tem sistema de segurança. Ela quebra a porta, o bruninho. Gurizada, as quimeras não estão mais aqui na casa do Pedrinho. Não, do Cotoquinho. Eu não sei onde que elas foram parar. A gente nem conseguiu matar elas. Mas tudo bem, pra mim era só de zoeira mesmo. Era só pra brincar. O que eu não esperava mesmo de coração era que o LG fosse perder pra aquele bicho, mano. Sério, eu acho que aquela explosão foi sacana, tá ligado? Porque, mano, matou o cara, tipo, de hit kill. E ele tava com 20 de vida só. Eu pensei que ele ia jogar com as vidas que ele tem, né? Que é tipo 60 no mínimo, mesmo sem item, né? Mas beleza, tudo bem, tudo bem. Dinheiro a gente perdeu, não tem problema. A trollagem com as quimeras não deu muito certo também porque o Fora Vinho trouxe tudo pra cá. Era pra ser um negócio pra deixar todo mundo confuso e lutarem lá e tal. Mas acabou saindo pela culatra também. Entretanto, a gente aprendeu a mexer com esse cara aqui que eu gostei bastante. Achei muito divertido. Eu vou pensar em fazer outras coisas aqui porque é tipo um controle remoto que você pode ficar fazendo coisas, sabe? Isso é muito, tipo, bom pra relógio, sabe? Literalmente, eu poderia botar numa TNT e explodir de longe. Dá pra fazer várias trollagenzinhas com isso aqui. Se vocês tiverem ideia, deixa aí nos comentários, belezinha? Esse vídeo foi mais simplinho mesmo se eu quero mais pra brincar. E é isso aí. like, se inscreve no canal. Bora acompanhar a DripCraft. Apoia o pessoal também aí da série. Passa no canal de todo mundo. E é isso. Um abraço. Fui! Fui!